Pergunto, os tratamentos farmacológicos que se utilizam atualmente, por exemplo, para o câncer, servem para alguma coisa? Os tratamentos atuais, isto é, a quimioterapia e a radioterapia, tentam eliminar o sintoma, que é a proliferação celular, mas não eliminam a doença, porque não atuam sobre a sua origem. Ao danificar o DNA, causam lesões celulares muito profundas, que em muitos casos são permanentes e não podem se regenerar. É difícil entender como se pensam que o câncer é provocado por alterações genéticas, utilizam como tratamento para ele agentes que provocam essas alterações. Isso quer dizer que os fármacos são maus? Nem todos, mas sim os que são agressivos porque provocam mais prejuízos do que benefícios. Por exemplo, os anti-inflamatórios, os corticoides e alguns imunossupressores podem ser úteis em determinados momentos. A farmacologia bem utilizada pode ajudar, tanto na recuperação da saúde nos casos em que a doença vem desta vida e, portanto, é curável, como a aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida ainda nas doenças que não tem cura. E os que se curam de um câncer depois de um tratamento farmacológico? Se se curaram é porque ou resolveram o problema emocional que originou ou porque, na realidade, a doença era benigna, não apenas porque se eliminou o sintoma. Se o mal emocional ou espiritual persistir, o câncer reaparecerá, ainda que seja em outro lugar próximo, depois de ter sido extirpado o primeiro tecido afetado. O que aconselha, a nível físico, para tratar um câncer? Alimentação por frutas, vegetariana e muitas vitaminas. Muito descanso e tranquilidade que permitam ao corpo concentrar-se na eliminação das células anormais e utilizar terapias não agressivas, que não ataquem o organismo, mas sim que o ajudem a retornar à normalidade. Se, como diz, o corpo astral se desvitaliza por causa da persistência nos ego-sentimentos e isso sem ser tratado acaba provocando a doença física, o corpo astral poderia ser limpo energeticamente para melhorar a saúde? Sim, através da realização de determinados exercícios, como por exemplo yoga, mediante o aporte energético canalizado por outra pessoa, o reiki, ou de algum aparelho emissor de bioenergia, podem se drenar os fluidos ruins e fazer entrar energia vitalizada. O tratamento energético atua terapeuticamente sobre o corpo energético, contribui para a restauração do fluxo energético através da drenagem da energia esgotada e a entrega de energia renovada por zonas. O tratamento bioenergético contribui para a recuperação da doença e para aliviar os sintomas. Mas se a pessoa persiste nos seus maus hábitos psíquicos, o desequilíbrio no corpo astral voltará a ser produzido e, portanto, a doença física voltará a se manifestar. Por isso, é necessário abordar a cura de forma global, espiritual, mental, energética e física. Pode explicar o que é o reiki? O reiki é um método de cura natural que utiliza a energia vital universal, que ajuda a assarar doenças físicas e mentais. Reiki é o nome que lhe deu o sacerdote japonês que o redescobriu e significa energia vital universal. Ainda que agora se tenha popularizado com este nome ou com o de terapia bioenergética, a transmissão de energias para melhorar a saúde tem sido utilizada milhares de anos com diversos nomes, como passe magnético ou prana. É a imposição de mãos de Jesus, a cura pela graça. Em que se baseia o reiki? A prática do reiki fundamenta-se num emissor ou canal que, através das suas mãos, é capaz de transmitir energia vital a um receptor, que pode ser ele mesmo ou outro ser vivo, humano, animal ou planta, com o fim de aliviar ou eliminar transtornos e doenças. O reiki atua sobre o corpo astral e contribui para eliminar bloqueios energéticos provocados por maus hábitos psíquicos, mas também no caso de transtornos de origem inteiramente física, como traumatismos e intoxicações, pois reativa o fluxo energético nas zonas danificadas e contribui para aliviar as dores e acelerar o processo de regeneração dos tecidos. O conhecimento da constituição do corpo astral, dos fluxos de energia, dos chakras e das relações entre os problemas emocionais e o local físico afetado, ajuda a colocar as mãos na posição correta para que o fluxo energético nas zonas lesadas se reative. Mas essa energia curativa, de onde vem? Do emissor? Do universo? A energia vital encontra-se em todos os cantos do universo. E o passador de reiki tenta concentrá-la e dirigí-la para a pessoa que necessita dela. Às vezes o passador, se por alguma razão não consegue movê-la do seu ambiente, pode ceder a sua própria energia vital. Também deve-se levar em conta que muitas pessoas contam com a ajuda de entidades espirituais concretas que as ajudam na transmissão de energias, potencializando enormemente a sua capacidade. Pode-se dizer, neste caso, que o trabalho mais consciente é feito pelos espíritos e que o passador de reiki atua como um instrumento para que os espíritos terapeutas possam acessar ao plano físico-energético. E que razões pode haver para que alguém tenha de ceder a sua própria energia? Devido ao esforço excessivo, falta de concentração, falta de relaxamento, falta de vontade em ajudar, maus hábitos psíquicos e físicos. Se acontecer assim, depois de uma sessão de reiki, o passador se encontrará abatido, falho de energia e, inclusive, poderá replicar alguns dos sintomas de mal-estar do receptor. O que é preciso para se poder praticar reiki? Repare, o mais importante para que o reiki funcione é a vontade do emissor em ajudar os seus semelhantes e um nível vibratório do corpo astral elevado, o que se consegue com a prática do amor. Também é importante uma boa predisposição do receptor para receber energia, e isso baseia-se na confiança e na sinceridade. Se uma pessoa não está predisposta a receber a energia porque não acredita que seja possível ou desconfia do emissor, ou porque não está disposta a fazer mudanças a favor do amor e na renúncia ao egoísmo, os seus chakras estarão fechados, e por mais potente que seja o emissor, a energia não penetrará. É semelhante ao que acontece com a rádio, em que, para se poder ouvir um programa, precisa-se de um bom emissor com um sinal potente, mas também que liguemos o receptor de rádio e o sintonizemos na frequência correta. A partir daí, e como acontece com os esportes, a prática continuada vai fazendo com que cada vez a capacidade de transmissão de energia aumente e seja de maior vibração. Com uma vontade de ajudar desinteressada, conseguem-se sempre os melhores resultados. Além disso, também a limpeza a nível físico contribui para que a energia não diminua a sua vibração quando passa pelo canal. Isso implica uma dieta vegetariana e a ausência de consumo de substâncias perigosas para o organismo, como o álcool, tabaco e qualquer outro tipo de droga. É verdade que, para se poder transmitir energia, tem de se ter os chakras abertos por algum mestre iniciado em reiki? Não. A capacidade de transmissão depende da capacidade evolutiva do espírito, da sua vontade em ajudar os outros e da prática. Quanto mais desinteressadamente haja, maior ajuda da parte do mundo espiritual receberá. A função de um mestre é de ajudar que o aluno desenvolva as suas potencialidades, mas também se pode ser autodidata. Como no esporte, com a prática aumentando-se a capacidade e com a vontade de ajudar os outros, recebe-se a ajuda do mundo espiritual de que se necessite, já que é no mundo espiritual onde estão os autênticos mestres da transmissão de energias. Ouvi dizer que existem cursos em que se cobra para adquirir níveis de reiki. Qual sua opinião sobre isso? Que é um negócio como foram as indulgências que prometiam um lugar no céu, com escritura e tudo em troca de dinheiro. Por que se o primeiro que o redescobriu, o Zui, fez de forma grátis, os que vieram depois dele se dispuseram a cobrar? Repito, não é necessário que alguém lhe inicie para começar a fazer reiki. E é ainda menos que alguém lhe peça dinheiro em troca, por maior pompa e renome que tenha. Se se aproveita para ganhar dinheiro com isso, é porque não é alguém tão elevado como se disse-a. Um verdadeiro mestre não cobra por algo que não lhe pertence, sendo apenas o seu transmissor. Nem se proclama mestre porque é humilde. Alguma consideração final a respeito da doença e do seu significado? Sim, que a doença não é nem uma fatalidade do destino, nem um castigo de Deus. Mas sim uma ferramenta de crescimento espiritual. As doenças adquiridas nesta vida surgem como consequência de não se saber ou não se querer assumir as provas que foram selecionadas para serem vividas nesta encarnação ou porque se reprimiu o interior espiritual ao não se agir nem viver de acordo com os sentimentos. Neste caso, a doença física atua como um alarme da doença interior que pretende nos motivar a mudar. No caso de doenças congênitas ou kármicas, a sua origem encontra-se nos atos que realizamos em outras vidas. São provas para pagar dívidas acumuladas num processo através do qual o espírito transfere para o corpo os venenos psíquicos que o impedem de se elevar a um nível mais elevado de evolução espiritual. Conteúdo extraído do audiobook As Leis Espirituais. Você pode compartilhar com seus amigos?